Clínica de Medicina Estética Jardim França, uma daquelas clínicas que as mulheres adoram. Agora tá chegando o verão, o pessoal começa a tirar a roupa, olha no espelho e fala assim, ah, meu Deus do céu! E corre pra cá, né? Porque é uma celulitezinha que aparece, uma gordurinha, e tem tanta coisa, um estresse desgraçado que você tá nessa altura do ano. Enfim, problema não falta, né? Agora, o que é bem é que tem um lugar pra consertar um monte de coisa. Então aqui você tem todos os tratamentos estéticos, como estética facial, estética corporal, tratamento pra celulite, gordura localizada, as camas do Tony System. Aí, olha, daí pra mais, nem dá tempo de eu te contar tudo. Eu queria me filmar mais na Alfa Massage, que é uma das únicas camas que existem em São Paulo, que é simplesmente maravilhosa. Entrou nela, tá no paraíso. É uma cápsula que vai te levar ao paraíso. O que mais você quer, hein? Eu não queria mais nada, queria ficar dentro dela o dia inteiro. Olha, no rádio é a supervisora geral da clínica. No rádio, dá uma explicada rápida pra gente o que que esta maravilha faz. Essa maravilha é maravilhosa. Ela nos dá uma massagem terapêutica, emagrecimento, anti-fumo, anti-estresse. E eles, aí vai. O paciente faz uma avaliação conosco e o que ele precisar ele vai ter pra... Ele é como acompanhamento de uma psicóloga. De uma psicóloga aqui. É uma maravilha. Você entra em Alfa, sabe que Alfa é aquele estado assim, beato, estado zen maravilhoso, que a gente deveria ficar o dia inteiro. Olha, não dá pra eu te explicar tudo o que tem aqui. Faz o seguinte, vem até aqui, pega uma amiga, vizinha lá, vem até aqui conhecer, eu tenho certeza que conversando com o pessoal, você escolhe o tratamento que estiver bom pra você, conforme o que você estiver precisando. Eles abrem segunda, sexta, das 7h às 20h. Essa promoção fica até quinta-feira, dia 31, rua Santo Adalberto, 65, no Jardim França, em Santana. Telefone 2047285. Dá licença que eu vou ter que entrar em Alfa um pouquinho, que eu tenho outra gravação já já. Você me fecha aí, não tem problema de uniforme, vai ficar esquisito, né? Mas vai fechar... Ai, que delícia, gente.